Pequeno Gravações, o Moral de Marrocas Silvão Séris, o cantor apaixonado Luiz Pagodão, o Donete Está mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status está valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Assinou, não vingou, não só amou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem? Na na ni nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer me ver trair meu bem? Na na ni nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer me ver trair meu bem? Na na ni nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer ver trair meu bem? Na na ni nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem E está mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Não vê que eu tenho compromisso Meu status está valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Assinou, não vingou, não só amou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem? Na na ni nem vem Na na ni nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer ver trair meu bem? Cê quer ver trair meu bem? Na na ni nem vem Na na ni nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Ricardo Sorriso Brilhante